Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus Onde Deus fez a morada, oiá Onde mora o Calibento, onde mora o Calibento E a hóstia consagrada, oiá, meu Deus E a hóstia consagrada, oiá De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus Da vara nasceu a flor, oiá E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador, oiá, meu Deus De Maria ao Salvador, oiá Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus Onde Deus fez a morada, oiá Onde mora o Calibento E a hóstia consagrada, oiá, meu Deus E a hóstia consagrada, oiá De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus Da vara nasceu a flor, oiá E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador, oiá, meu Deus De Maria ao Salvador, oiá De Maria ao Salvador, oiá A hóstia consagrada, oiá Tchau, tchau.